Renata, filha, o que está acontecendo? O que significa isso? Eu juro que eu não sei, paizinho, eu não sei. Mas como você não sabe, então o que é isso aqui? Você está nessas fotos super ousadas. Renata, eu exijo uma explicação. Eu não sei, eu não sei, mas a única explicação que eu posso te dar, papai, é que eu nunca tirei nenhuma foto desse tipo. Eu sei que é a minha cara, mas eu juro por Deus que não sou eu, papai. Eu juro que não sou eu. Quem é? Quem é? Quem é? Sua sósia ou o quê? Como é possível você ter descido tão baixo? Não apenas sujou o nome da família, você também o jogou na lama. Josefina! As coisas não se resolvem assim. Ah, não? Então como, Matias? Tem alguma sugestão? Dizem que ladrão que rouba ladrão. Idiota! Nada mais é seu nessa casa, nem um pingente! Me solta, me solta! Me solta a traidora, você é uma traidora! Esse pingente é meu, Roberta. E mesmo se parecendo muito, são tão diferentes quanto você e eu. Não comece a me insultar, Jerônimo. Primeiro o Matias, depois eu, agora o Augusto. Você vai com o melhor partido. Você me respeita! Não volte a se meter com a Renata. E muito... Eu vim ser sincero com você. Renata, a pessoa que me envenenou contra você... Cega de mentira, Jerônimo! Saia da minha vida e não volte a me procurar nunca mais! Não foi possível completar a sua chamada. Por favor, verifique o nome... Jamais vai sair do meu lado. Jamais! Então acaba de uma vez comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí